Olá pessoal, estamos aqui de novo com mais um Direito Simples Assim. E hoje estamos, mais uma vez, tendo a alegria de receber a nossa parceira Patrícia Gomes, que é psicóloga, que é coach, coautora do livro Conectando Pais e Filhos, especialista em equilíbrio de vida, família e carreira. Ela está aqui conosco hoje para falar sobre a síndrome da alienação parental. Há pouco tempo nós fizemos uma publicação no nosso blog Direito Simples Assim, lá no portal UAI, falando da alienação parental de uma forma geral, no aspecto jurídico. E hoje nós vamos falar aqui da alienação parental, vista, olhada pelo aspecto da criança, do jovem, do adolescente, que está sendo o objeto do litígio entre os pais e como é que isso acontece, quais são as consequências que traz. Tudo bem, Patrícia? Tudo jóia lá, gente. É um prazer estar aqui com vocês. Então, fala pra gente o que é essa síndrome de alienação parental. Então, esse nome tão difícil, né, da gente entender, e a gente é cada vez mais divulgado, né, porque tem a ocorrência só vai aumentando também, mas nada mais é que é um cabo de guerra entre os pais quando ocorre uma separação para ver quem vai ficar com essa criança. É uma disputa mesmo do amor daquela criança. E começa a desqualificar, né, a mãe desqualifica o pai, o pai desqualifica a mãe, e a criança fica no meio, né, entre aquele cabo de guerra ali. Ela fica sendo esticada, vamos falar assim, né, na psicologia. É como se ela fosse a arma da guerra. Ela é a arma da guerra. E é muito triste, né, gente. Uma criança, né, como a gente gosta de falar aí na psicologia, que ainda está se constituindo ainda como ser, né, ela não tem ainda uma armadura que a vida traz quando a gente é adulto, que a gente passa por várias situações, que a gente fica ficando mais forte. A criança não é forte, ela deve ser frágil. E ela começa a entender, né, depois que ela cresce, que o pai e a mãe estão mentindo, né. Então, é um sentimento muito de solidão, né, de isolamento e de solidão. Porque quem ela, o mais confiável, mentiu pra ela. Quando ela cresce, ela começa a perceber. O mais confiável, mentiu pra mim. E aí, como que eu fico nessa situação? Qual que é a minha verdadeira história? Então, assim, quando a gente encontra na clínica casos com esse tipo de trauma, é muito triste. Então, nós como pais, né, quando a gente ocorre esse tipo de situação, de desajuste, de separação, a gente tem que pensar muito bem como fica essa criança nesse papel. Porque ela realmente não tem culpa da separação dos pais, né. Ela é um ser ali independente, né. É, e quem separou foi o casal. Eles continuam sendo pai e mãe. Mas isso se estende também a avós, a tios, né, que às vezes vão corroborar pra que haja o afastamento daquele outro, da vida, dessa criança, desse menor, né. Sim, e é tão engraçado que você tá falando, hein, que ocorre também não só por parte dos pais, mas dos familiares também que vão desqualificando um ou outro, né, na disputa daquele amor da criança com quem ela vai ficar. E é muito comum, por exemplo, quando os pais já têm um dia da visita, né, quando ocorre a separação, a mãe vira e fala assim, tá vendo? Seu pai não chegou, já era pra ele ter chegado, ele não gosta de você. E às vezes a mãe até fala num horário diferente, né, às vezes marca pra cinco horas, mas a mãe fala que era às quatro, pra criança ver que o pai demorou, então causa um constrangimento na criança muito grande. E como as crianças, como é que elas agem? Como é que elas expõem isso pra vocês? Então, é muito comum, essas crianças, é o que eu falei, ela consegue, ela não tem muito noção da história dela, porque ela vive no meio de uma mentira, né. E a criança, quando ela tá nessa fase de desenvolvimento infantil, ela tem os pais ainda como heróis, né, ela acha que os pais são perfeitos, que eles não erram, então elas confirmam o que eles falam. Isso, essa questão dos pais não serem mais heróis só vai cair por terra na adolescência, quando ela vê que o pai erra, a mãe erra, e é natural. E a gente se torna uma adulta sabendo que todo mundo erra e que, né, vai melhorando. Só que quando isso é cortado, logo na infância, quando o pai ou a mãe começam a desqualificar o outro, e às vezes até num ato mesmo de crueldade, a criança se perde totalmente porque quando ela está naquele desenvolvimento, ela precisava de ter uma segurança que ela não tem mais no lar. Então, ela não tem mais o ponto de apoio. Então, ela começa mesmo a ter traumas, aí tem a neurose noturna, na cama, insônia, muita ansiedade, dificuldade escolar, né, e a criança fica, às vezes, até com depressão, né, muito triste, com depressão, porque ela não consegue lidar com aquela situação. Então, quando os pais se separam, entendam que por mais que eles tenham dificuldade no relacionamento entre os dois, o que aconteceu, a gente sabe que pode ter sido alguma coisa muito grave que fez os dois se separarem, mas a criança, ela não tem esse papel de ficar no meio dos dois. Vamos discutir sobre a criança, né, os dois têm que conversar sobre o futuro daquela criança e tentar evitar de falar de situações do relacionamento do casal e na frente daquele ser que vai em desenvolvimento. E se ele precisar de falar, o pai ou a mãe ou os familiares que estão, às vezes, com raiva, fazendo essa desqualificação, eles procurem amigos ou um local eles podem falar com terapia, mas não com aquela criança, né, não faça essa crueldade, né, porque a gente marca a vida de uma criança fazendo isso com ela. Nossa, que coisa, que coisa triste, né, mas, por outro lado é muito bom escutar você, Patrícia, você sempre é muito esclarecedor em que fala aqui pra gente e a gente quer que você volte pra falar de mais coisas pra gente, tá, e eu quero que você dê aí o seu contato pra você continuar essa conversa com as pessoas que se sentirem à vontade, né, que se sentirem interessadas em procurar você. Ah, sim, meu canal no Instagram é Patrícia Gomes é underline oficial e no Facebook é Patrícia Gomes Equilíbrio e podem fazer contato, eu posso tirar as dúvidas, fique à vontade. Nós agradecemos. Gente, gostou? Dá um like pra nós.